Ah, 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 ah Cê é louco hein cachorreira, eu mano DJ Glenner Tá tocando mais que o David Guetta cachorro, não tô te entendendo DJ Glenner arrasta ela, DJ Glenner arrasta, 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 arrasta ela É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nas cachorras É piro, piro, piro na escadela É piro nela, é piro, nela, é piro nela, é piro nela, é piro nas cachorras Esse é o DJ, vai fazer ela sorrir DJ e aquecer Vem mamar, vem mamar, vem mamar, vem mamar, vem mamar daqui Vem mamar, vem mamar, vem mamar daqui Vem mamar, vem mamar, vem mamar daqui Passando a aquecer Vem mamar, vem mamar, vem mamar daqui Então vem, 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 vem mamar daqui Vem mamar, vem mamar, vem mamar, vem mamar daqui Vem mamar daqui Cê é louco, hein cachorreira, meu mano DJ Glennon, tá tocando mais que o David Guetta, cachorro Não tô te entendendo DJ Glennon arrasta ela, DJ Glennon arrasta, rasta, 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 rasta ela É, 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 é piru nela, é piru nela, é piru nela, é piru nesta cachorra É piru, 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 piru nas cadelas É piru, nela, é piru, nela, é piru, nela É piru nas cachorras Esse é o DJ, vai fazer ela sorrir, DJ Só pra aquecer Vem mamar, vem mamar, vem mamar, vem mamar daqui Passo pra aquecer Vem mamar, vem mamar, vem mamar daqui Então vem, 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 vem mamar daqui Vem mamar, vem mamar, vem mamar daqui Cê é louco hein cachorreira Meu mano DJ Glenner Tá tocando mais que o David Guetta, cachorro Não tô te entendendo Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado